Boa, 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 boa noite, Itapetininga e região, tudo bem com vocês, queridos amigos? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pra quem não me conhece, sou o Fábio da Oliveira Tur. Nós trabalhamos com excursões três vezes na semana, domingo, segunda, terça pra quarta e sexta-feira. Estamos saindo aqui de frente do atacadão das embalagens, vou mostrar pra vocês aqui. Atacadão das embalagens, onde é um antigo espaço estilo. E toda semana nós saímos daqui, passamos ali na frente da rodoverso Mercado Pão de Mel. E seguimos a viagem. Como é de costume, já avisando o pessoal, a gente não tem o sistema de pega e entregar na casa. Devido pra manter essa máquina, fica muito caro, o óleo diesel tá muito caro. Pra ficar rodando, pegando em porta, em porta. Então, por segurança, pra diminuir o custo também, a gente tem uma rota certa. Então, saímos daqui e voltamos pra mesma rota que nós voltamos. Lembrando você, cliente e amigo, que nós estamos na feirinha da madrugada, da nova feirinha da madrugada, do estacionamento novo ali na feirinha. Aonde que muitas pessoas ligam pra nós, falando, nossa, irmão Fábio, você mudou, você saiu de lá. Qual o prazo? É isso, é aquilo. Então, irmão, há 11 anos estacionamos lá, mas sempre tem que ter algo novo na nossa vida, né? Sempre tem que estar preparado pra mudança. Então, nós achamos por mais segurança ali na feirinha da madrugada, onde você tem um estacionamento amplo, bem organizado, aonde a gente pode dar assistência melhor pros nossos clientes, aonde você, cliente, que quiser pedir pra entregar sua mercadoria, lá o carro entra dentro do estacionamento, deixa do lado do ônibus da mercadoria, que você descarrega e sai sem custo ali, adicional, que o shopping deixa entrar ali dentro da feirinha, e a gente entra em suas mercadorias embora, ou você estiver junto na excursão, vai até com o táxi, ou com quem for entregar sua mercadoria lá, tá bom? Chegando lá no Braz, hoje vou fazer um vídeo top da Galaxi pra você, mostrando toda a infraestrutura daquele estacionamento, pra você não ficar com medo, pra você saber que nós sempre estamos preocupados com segurança e qualidade dos nossos clientes, tá bom? Então estamos na nova feirinha da madrugada, ali na rua São Caetano, número 812, e na plataforma 163C, a plataforma onde nós ficamos sempre a ser ali, tá bom? Deus abençoe, vamos acelerar, povo de Deus! Eita glória!